Um ciclo começa porque o outro termina A história não se repete, mas rima Qual é a última página? Qual é a primeira? De um livro que é cíclico, não tem capítulo pra fechar Onde termina o oceano, quando começa o ano Num calendário circular Depois que a onda quebra Ela segue sendo mar Quem vai dizer se eu vou ou não continuar Falando cientificamente, ainda que não houvesse poesia A nossa matéria é a mesma matéria visível que sempre existiu por aí Não de um tipo parecido, a mesma, a primeira e única matéria Matéria prima, matéria mãe Os mesmíssimos pedaços que hoje te constituem Já foram partes de um cometa De um tigre dente de sabre De um parafuso De uma cordilheira E se tudo que há é feito de poeira de estrela Talvez um dia no futuro Ao menos uma estrela Seja feita De poeira De gente Qual é a última página? Qual é a primeira? Qual é a primeira? Depois que a onda quebra Depois que a onda quebra Seja feita Obrigado.